Fora de falar de beleza, e é claro que quando a gente fala de beleza a gente só pode trocar essa ideia com o Gilson Gilson, hoje nós vamos falar de corte, a nossa modelo foi preparada, maquiada pelo Fábio, não é? É, Fábio Porto, aqui também do Gilson Colares, e nós vamos falar de corte, de tendência de corte de cabelo Bom, eu acho que 9 entre 10 mulheres querem esse corte totalmente, né Gilson? Pode-se dizer que ele é o queridinho dos cabeleireiros, é um corte que é super procurado, que é o Long Bob O cabelo da Gabriela, ele é um cabelo que tem bastante volume de cabelo, tem um cabelo ondulado Então esse cabelo, ele é uma base reta, com umas camadas muito leves, só pra dar balanço e textura E ele tem essa ponta mais longa na frente, não é? E na frente ele tem uma ponta ligeiramente mais longa, só pra trazer assim, ó, mais modernidade, pra ser usado com a ponta mais reta mesmo Sabe que esse é um corte também que ele traz muita praticidade pra mulher, não é? Porque ele é fácil de manter em casa Ele é prático, ele é elegante, ele é fácil de manter em casa, exatamente Tu pode usar ele liso, tu pode usar ele levemente ondulado, então é um cabelo que dá pra variar bastante E o comprimento dele, Gilson, ele é bem entre o ombro, é bem quase no meio do pescoço Ele é quase no meio do pescoço, exatamente Ele pode ser um pouquinho mais curto, aí tudo vai depender do formato de rosto da pessoa Claro Pode ser um pouquinho mais curto, às vezes um pouquinho mais... Então é o formato de rosto que determina o comprimento ideal Exatamente, porque por exemplo aqui, ó, a Gabriela tem o queixo... Ela tem o formato de rosto mais afinado aqui, então automaticamente o queixo ele é um pouquinho preeminente Se eu faço um cabelo muito curto, também com esse movimento de ponta mais longa, eu vou aumentar o formato do queixo dela Provavelmente ela não vai gostar Então a gente traz essa ponta um pouquinho mais pra baixo, pra dar equilíbrio Se eu for fazer esse cabelo mais curto, aí o ideal é que ele seja com a frente um pouco mais repicada Pra arredondar um pouco mais Gabriela, é a primeira vez que tu usa esse cabelo? Curto sim Ele faz parte, então, das tantas transformações que tu tá fazendo na tua vida nos últimos anos, não é? E vem pra coroar essa nova fase Essa nova fase de Gabriela, né? E isso é muito bom, né? Claro! Essa mudança, porque nós, cabeleireiros, a gente trabalha muito com a autoestima das pessoas, né? A gente tem a obrigação de interpretar e de trazer o melhor da pessoa pra fora, né? Hoje foi muito legal quando a Gabriela chegou, porque ela disse assim Eu disse, podemos subir o comprimento desse cabelo? Ela tava com o cabelo mais ou menos aqui, né, Gabriela? Isso E eu disse, pode fazer o que tu quiser Não, e ela é alta, assim, ó, quando eu cheguei o cabelo da Gabriela já estava pronto E a impressão que eu tinha, assim, ó, era que ela já tava com esse cabelo há muito tempo Tipo assim, nasceu a solta Tão bem que ele encaixou nela, né? Ela caiu perfeito Ele trouxe, como tu falou, era alta Leveza, né? Ele deixa muito leve, deixa elegante Aquele cabelo meio vento, assim, sabe? E é um cabelo que tu vai usar tanto liso como ondulado Sabe como é que eu classifico, assim, esse corte? Porque a gente tem muito contato com mulheres Trabalhei muitos anos com mulheres, não é? Eu acho que esse cabelo, assim, passa uma coisa de mulher bem resolvida Exatamente Mas não é verdade É aquela mulher que se banca, né? Exatamente, aquela mulher que sabe o que quer É, é bem isso Eu acho que esse é o resumo desse corte de cabelo Que é tão prático, tá tão em alta E que a gente tem visto, assim, como eu disse antes Eu acho que nove entre dez mulheres Estão aderindo a esse tipo de cabelo Nos mais variados comprimentos Seja no ombro ou mais curtinho Um pouquinho mais curto Mas dentro dessa linha Mas ele traz personalidade, atitude, né? Praticidade também Que as pessoas é uma coisa que as pessoas buscam muito também Hoje em dia E traz sensualidade também, né? E sensualidade também Chega aquele negócio da gente pensar Que a feminilidade É, liberdade Que é isso que a gente procura, né? De Wilson Chega de pensar que é só o cabelo comprido Que deixa a mulher sensual E cabelo é isso, né, Carmen? Cabelo se varia Pode variar Pode usar mais longo, mais curto Você tá com o cabelo mais curto e quer alongar O meu mundo é da noite Um dia, um dia, um dia Isso é muito bom E assim a gente vai Isso é liberdade É, tá linda, viu, Gabriela? Obrigada Gente, hoje foi Esse foi o recado do nosso visagista É importante Quando tu vai fazer uma mudança Tu conversar com o visagista Porque tem todas aquelas questões Assim, ó Porque nem sempre Como tu falasse do comprimento Sim Do long body Nem sempre O comprimento Que tu tá querendo É o ideal Se tem o formato de rosto Depois tu não gosta Não saber porquê É avaliar o formato de rosto Com certeza O que a pessoa quer passar Como é que ela quer ser vista O dia a dia dela O trabalho De quanto tempo ela lava o cabelo Se ela faz escova Se ela seca Se ela não seca Tudo isso pra deixar muito adequado O cabelo Nessa cadeira aqui A gente senta de olhos fechados E não precisa nem se preocupar Carlos Praim Filho Número 565 Gilson Colares Visagista e beleza Beleza Beleza